Desde o dia em que você foi embora Felicidade nunca mais eu encontrei Desesperado eu lamento a toda hora Um mar de pranto por você já derramei Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais eu amarei Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais A cada instante me aproxima do fim Legenda Adriana Zanotto